Cara, é o que eu falo pra vocês, né? Vocês ficam, vocês ficam, é aquilo que eu falo para os senhores. E aí? E aí? Mano, me orgulho muito, né? Me orgulho muito de, cara, a cobrança, velho. A gente tem que cobrar, velho, a gente tem que cobrar. Se você fizer aí campanha, se você fizer campanha, tu vai tomar o ban, e eu já avisei. Você pedir pra que um presidente que tá fazendo um péssimo trabalho, né? Um presidente que não é empático em nada, um presidente que vai quase contra todos os valores que você, né, a gente prega aqui dentro da tribo. Se você quer fazer campanha pra esse cara, você não vai fazer aqui, você pode fazer em qualquer outro lugar, né? Se você quiser fazer campanha pra outro, você também não vai fazer aqui, você vai fazer em qualquer outro lugar, né? Agora, pedir para que uma pessoa que não tenha mínima empatia não esteja à frente de uma nação, cara, eu acho que é isso que a gente busca todos os dias, meu amigo. A gente tem que cobrar, e se tá ruim, tira. E se tiver mais um ruim, a gente tira de novo. E a gente vai estar sempre tirando, tá ligado, velho? Porque não há nada que alguém possa fazer e alastrar, né, uma doença, alastrar perdas, né? Você não tem empatia nenhuma, cara. A gente tá com quantas mortes aí, velho? E você não tem a menor sensibilidade com as pessoas que perderam alguém, né? Independente do que fez ou o que não fez, a decisão que tomou ou que não tomou. Só isso já mostra, velho, que não é uma pessoa que deve estar à frente de uma nação, né? Esse é o meu pensamento, que você tem que ter pelo menos a empatia, velho. Se você não tem pelo menos a empatia, você não deve estar lá, né? Então, é o que eu falo pra vocês. Se vocês quiserem, né, protestar, pedir a saída de alguém, cara, eu estou com vocês, velho. Mas se vocês quiserem aí, né, utilizar isso, utilizar o erro de um pra promover o outro, aí eu só mostro o quanto você aí não pode aprender com tudo que a gente vai aprendendo aí ao longo dessa jornada que a gente vive junto, né? O erro de um não justifica o erro do outro, né? Então, vambora. Estamos aí para o segundo mapinha, velho. Estamos aí para o segundo mapinha. Tchau, tchau, tchau.